Um momento importante, entrou esse bloqueio do Gustavo, que seria o quarto saque do Cazinhos, que é boa hora pra tirar ele do saque. No serviço ali o Gustavo. Outra bola em cima do Líbero. Outra vez, dois toques, hein? Dois toques e do levantador dessa vez. Zekov, a bola saiu um pouco pra trás, ele tentou forçar, realmente não foi um bom toque. Já recebeu alguns pontos de graça do time búlgaro, a seleção brasileira. Mais uma vez o Gustavo no saque. É hora do Brasil abrir de novo no placar. Zekov. Alexiev conseguiu virar essa. Jogando em cima do Marcelinho, que é o bloqueio mais baixo brasileiro, Alexiev. Belo trabalho do levantador Zekov da Bulgária, fazendo realmente o que é pra ser feito em cima do Marcelinho. Naquela bola, o Alexiev tem dois metros, contra 1,83 do Marcelinho, né? É, geralmente é um jogo de xadrez, como eu falei, os levantadores ficam procurando o bloqueio mais baixo. Saiu essa bola. 16 a 14, jogando sob pressão a Bulgária. Aí quando uma das equipes atinge o 16º ponto, temos aí o tempo técnico. O Bernardinho tá ali com um papo, olho no olho com o Rodrigão. A gente vê a preocupação do Bernardinho o tempo todo de incentivar os jogadores. Ele disse que o time recuperou a confiança depois das últimas vitórias. Conversa também ali com o assistente. Hoje em dia, a comissão técnica inteira tem uma importância muito grande, né, Tati? Toda. Sempre teve. Importante lembrar, tá abaixo. É o FIAP, que é fisioterapeuta, ao mesmo tempo ele fica na estatística lá fora. A equipe, o grupo é muito forte. Isso é muito bacana da seleção. Você viu ali também algumas defesas do Serginho. O Bernardinho, nesse tempo, ele se preocupou com o bloqueio. Falou com o Rodrigão no bloqueio, falou com o Giba agora também. Preocupado com o bloqueio, arrumar o sistema do bloqueio. E no momento, só o Gustavo tem feito o ponto de bloqueio. O Brasil volta à quadra no domingo, 7 da manhã, horário de Brasília. A Globo vai mostrar o jogo entre Brasil e Austrália. O jogo vai ser em Okoyama, no Japão. Caiu, caiu essa bola. O erro da armação de ataque do time da Bulgária. O Brasil abre 3 pontos num momento importante. E a gente vê a inexperiência do jogador Nikolov de meio, que entrou agora. A bola veio alta para o levantador búlgaro. Ele veio na mesma velocidade, como se estivesse boa. Ficou embaixo da bola, a bola passou, ele não conseguiu atacar. Já parou o jogo de novo aí o técnico búlgaro. O Brasil joga agora em Okoyama, o Tante. Vai sair de Toyama e vai para Okoyama. Você estava citando ontem como é interessante esses jogos. Na sua época de jogador, pegava o trem bala, né? De uma cidade para a outra, né? Sempre é o trem bala. Realmente é um atrativo. Quando todas as delegações saem para cada um para a sua cidade para jogar. E sempre no trem bala. É um passeio maravilhoso. A velocidade do trem bala, realmente. A gente fica conhecendo mais o Japão. E você falava também que a seleção chama atenção, né? Quando desembarca, né? É todo mundo muito alto e tudo. Diferente demais para ele. O saque ali, o Marcelinho. 17 a 14. Tenta também algo diferente. O time da Bulgária para parar. É o time brasileiro. E consegue esse ponto com Alexiev, o 15º ponto. 17 a 15. Logo mais no Globo Esporte, as notícias do vôlei e do futebol. Faltando duas rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro de Futebol. Bola levantada pelo Marcelinho. Para o Giba. Essa vez o Giba não conseguiu virar. Não conseguiu passar pelo bloqueio. Bloqueio duplo. E a bola bateu no braço esquerdo do Alexiev. O Giba nesse set ele está bem marcado. Ele está tentando sair e tudo. É bom voltar e dar uma soltada para o meio. Está dando certo. Rodrigão. No meio. No meio com o Rodrigão. Agora interessante do Giba. Em que nenhum momento a gente vê no semblante do Giba. Algum sinal de que ele está sem confiança. Ele está sempre com aquela expressão determinada. Está certíssimo. É o melhor atacante do mundo. Não é à toa. O tempo inteiro ele está concentrado. Faz parte. Está bem marcado. E ele está aí no saque. Kaziski. Em cima do Giba. Está sempre com a impressão. A gente fica sempre com a impressão que o Giba está esperando a próxima bola para se redimir. E ele, por exemplo, ele é muito eficiente em defesa. Ele passa o tempo inteiro. Então, às vezes, por mais que ele não esteja virando, ele está dando realmente lucro para a seleção. Rodrigão. Outra bola boa com o Rodrigão. Valeu a conversa do Bernardinho com o Rodrigão, hein? De novo, Marcelinho. Excelente jogada para o Rodrigão. É por aí. Grande eficiência do Brasil nesse jogo. E mérito está sendo pelo meio de rede. O próprio Rodrigão aproveitando o bom momento. Está aí no saque. 19 a 17. Bola de segunda do Zekov. Conseguiu enganar ali os homens da rede brasileira. Este domingo, no Esporte Espetacular, tem a Copa do Mundo de Natação. Você vai acompanhar com o Luiz Roberto. Copa do Mundo que tem o Thiago Pereira como recordista mundial na piscina no domingo. E também o kart das estrelas. Galvão Bueno e o Reginaldo Leme vão mostrar o Schumacher, o Massa, o Barrichello competindo de kart. Olha a batida do Gustavo. Dentro essa bola do Gustavo. O Gustavo está parecendo ponta hoje. Geralmente o ponta, no caso do Giba, o Dante, o André Nascimento, bate muitas bolas. O Gustavo já está com nove ataques. Nove ataques certos. Candidato a melhor enquadro, o Gustavo, hein? Saque do Giba. Bom saque do Giba. Bola volta para o lado brasileiro. Marcelinho de novo com o Gustavo. Serginho, Marcelinho. Insiste com o Gustavo. E a bola sai. Brasil. O Brasil chega ao 21º ponto. 21 a 18. Uma vantagem de três pontos. Já na reta final do sete. E o Gustavo é o seu décimo ponto. Está bem no jogo, Gustavo. Outra vez o técnico da Bulgária é obrigado a pedir tempo. Bulgária que depois desse jogo vai pegar a Coreia do Sul. Bulgária não tem títulos na Copa do Mundo. Até hoje a União Soviética ganhou quatro títulos, né? A extinta União Soviética. A Rússia ganhou um. A Alemanha Oriental, Estados Unidos, Cuba, Itália e Brasil com um título cada um. Brasil ganhou o título em 2003, a última edição da Copa do Mundo, disputada no Japão. 4 anos atrás. Está em 21 a 18 o Brasil. Estamos aí no terceiro sete. O Brasil venceu os dois primeiros. Entra de novo o oposto reserva do Brasil, o Anderson. Entra também o Bruno no lugar do oposto titular, o André Nascimento. Sempre entrando para sacar ali o Bruno. É hora do Brasil caprichar no finalzinho desse sete. Brasil e Bulgária até agora tem três vitórias. Uma derrota a cada um. Campanhas muito parecidas. Brasil levando vantagem nos critérios de desempate. A filha do Nikolov outra vez. O Abtro pegou ali. Invasão do fundo de rede. Nikolov veio pelo fundo e realmente ele invadiu. Quatro pontos e a vantagem brasileira. Não gostou o Stoever, mas se manteve quieto ali o técnico búlgaro. Saque sem peso ali do time brasileiro. Zekov com o Kaziski. De novo o Zekov. De novo com o Kaziski. E bate para fora. Está alegando que a bola desviou no bloqueio brasileiro. A arbitragem entendeu que não. 23 a 18. Eu também achei que não. Ele tenta achar o bloqueio. É, daqui dessa não deu para ver. Pode até ter sido para estar chamando a atenção assim. E o sinal que a bola bateu no dedo ali do jogador brasileiro. Marcelinho. 23 a 19. Ó, perdão. O Bruninho que estava sacando ali. O Bruno sacou para fora. Chamou a atenção de alguém ali o Giba. É hora de estar todo mundo ligado. 23 a 19. Boa bola, boa bola. 24 a 19. É um ponto de fechar o jogo do time brasileiro. Giba. Anderson e Gustavo na rede. É a hora de fechar. Torcedor querendo o fim do jogo. Dante. Zekov. A bola na ponta. Pegamos essa. Bruno. Anderson. Tenta largar o Anderson. Tenta largar o Anderson. E dá certo. O Brasil 7 a 7. Fecha o jogo. 25 a 19. 3, 7 a 0 para o Brasil. O Brasil comemora e comemora muito em quadra. Os jogadores sabem a importância dessa vitória sobre a Bulgária. Sorriso dos jogadores brasileiros na quadra. 3, 7 a 0. Contra a forte seleção da Bulgária do Casito. Mais áspera. Mas agora tudo bem. Todo mundo comemorando, vibrando. E o prêmio aí para o Gustavo. O melhor em quadra. Não podia ser diferente. O Gustavo fez uma partida sensacional. O mérito dele. E a seleção jogou muito bem. E... Então... ...